Fala galera, beleza? Hoje eu e meus amigos vamos fazer uma trilha lá em Lagoinha A gente não sabe onde que é exatamente Então, a gente vai descobrir lá a entrada dela E vou gravar tudo pro canal Life with GoPro que eu acabei de criar Espero que vocês gostem do conteúdo Se gostarem, se inscrevam no canal E deixem seu like Música Espera, espera a moto passar Espera chegar mais perto, espera aí Pode continuar, pode continuar Vai aqui, um jump, um jump Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que mais lá deve estar grandão, hein? Então, galera, vamos entrar aqui agora na linha de trem e sair lá na Pinguela, esse mesmo, nós. A CIDADE NO BRASIL Ah, caiu aqui Tá tudo cortado já Esse mato O mato que cresceu demais Isso não é tudo Mas... Então comecei a chuvinha aqui agora Coloquei a capinha Impenetrável Para manter a água E vamos continuar a trilha Aí ele inchando aqui A água bateu no pneu e voltando nas costas As câmaras não pegam nada que eu falei Mas... O que? O que? O que? O que é que pode? Demora para nós um pouco Colocamos mais ali Obrigado.